Aguiar, Espartanos, qual é a sua profissão? Nós somos tipo espartanos, vivemos determinados Se nada vai ser de graça, vai ser por merecer Se quer saber o que é esforço e vontade Vem que eu te mostro no estilo Espartano é onde que tu vai ver A energia que domina e o pico de adrenalina De quem luta por aquilo que acredita Só que nada disso é fácil e a carga vai ser pesada Difícil, mas que a verdade seja dita A cada desafio, nossa força de vontade Vai fazer a nossa lenda decolar, tocá-la no céu A cada desafio, ficando muito mais forte Se for requisito, a persistência traga o nosso troféu A cada desafio, você vai ver a verdade Nada vai ficar mais fácil, você é que fica melhor Se você faz por onde tudo na vida é possível Mas nada vai ser de graça, tem que derramar seu suor Tipo os patanos, sempre lutamos A nossa vida é sempre aquela com barreiras Mas não, não recuamos Continuamos É nossa meta, nosso plano É nossa profissão Tipo os patanos, sempre lutamos A nossa vida é sempre aquela com barreiras Mas não, não recuamos Continuamos É nossa meta, nosso plano É nossa profissão Nós somos apenas humanos Focados, disciplinados Levados pela vontade de acertar na missão Somos a linha que separa quem luta De quem se apala Quem tenta nunca se rende De quem fica no chão E o desafio é ser constante Tentando fazer por onde Se você não tem coragem Nem tem fé, nem vem A derrota tá na história De quem vibra na vitória De quem vive a persistência E de quem nem tem A cada desafio, nossa força de vontade Vai fazer a nossa lenda decolar, tocá-la no céu A cada desafio, ficando muito mais forte Se for requisito, a persistência Traga o nosso troféu A cada desafio, você vai ver a verdade Nada vai ficar mais fácil Você é que fica melhor Se você faz por onde Tudo na vida é possível Mas nada vai ser de graça Tem que derramar seu suor Tipo os patanos, sempre lutamos A nossa vida é sempre aquela com barreiras Mas não, não recuamos Continuamos É nossa meta, nosso plano É nossa profissão Tipo os patanos, sempre lutamos Pois a nossa vida é sempre aquela com barreiras Mas não, não recuamos Continuamos É nossa meta, nosso plano É nossa profissão